Música Ô manda chuva, pode sim cara, é um servidorzinho livre, tá ligado? É um servidorzinho livro, tá na fase de teste né, basicamente É um servidorzinho básico aí pra galera tá jogando Tem muita gente que tava até comentando comigo, ó metralha Tu não vai abrir server e tal, essas coisas cara Tipo assim, é um processo meio complicado Mas a gente vai tentar fazer alguma coisa aí pra vocês, tá ligado? Então, faz um favor pra mim Quem tá chegando aí agora na live, dá aquele apoio Dá uma divulgada aí nos grupos de ARK Nas redes sociais, em tudo quanto é lugar E o nome do servidor eu acho que é BR ARK PVP Full, uma coisa assim Lembrando que aqui é só pra gente bagunçar mesmo Por enquanto não tem nada, vamos dizer assim, específico né Mas vamos ver o que acontece aqui nesse servidorzinho cara E o gráfico em si mano, tá top cara Dá uma olhadinha no gráfico do personagem em si Nossa, a única coisa é que eu ainda tenho que me adaptar ainda muito com O sistema aqui de movimentação da câmera Mas o resto aqui tá top velho, tá top mesmo Vamos, agora a gente só vai no dano Vamos ver aqui se a gente consegue craftar mais um pouco disso aqui Craftar mais 5 Deixa eu ver aqui Nossa mano, o que que é isso aqui Sei lá, colocou aqui um bagulho aqui ó Nem eu sei, nem eu lembro mais como é que é isso aqui Bom, vamos lá, deixa eu ver como é que tá os comentários aí Tamo junto aí Vamos com 30 minutos de live aí galera Dá uma divulgada aí mano Vamos lá, deixa eu ver aqui Ó, mais uma pedrinha aqui, é isso Olha lá mano, olha o bichinho aqui do meu lado velho Oi Você... Oi foguinho Oi, tudo bem? Como é que você está? Olha ele vem comigo mano Olha só mano, olha só que bichinho da hora velho Olha só velho, coisinha feia mano Caraca velho, olha Dá uma piscadinha nos olhos ali mano Você tá maluco, você tá doido Bom, vamos lá Começar aqui Começar aqui Boa E aí pra quem tá chegando na live Seja muito bem-vindo Não se esqueça de chegar E já chegar Chegando Seguindo a gente aí, tá ligado? Eu acho que tem uma pedra aqui no meio Mano, sei lá O bagulho tá meio estranho Parabéns Parabéns Boa Agora é pegar aqui as Coisa Parede Boa Já estamos terminando aqui galera Já Ó Basezinha pronta Já estamos no style E vamos que vamos Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer Fazer um armário já né Fazer a cama né Fiz a cama Uma fogueira Fazer as forjas né Pra gente já começar a entrar na era do metal Uma geladeirinha Bagulho pra alimentar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos tentar fazer alguma coisa aqui Olha que Olha mano Ah mano Filos lá Atrapalhou Mano Eu ia domar esse daí Olha só a pedra Mano Vamos ver se a gente acha algum por aqui Tem um outro voando aqui né Ventilo ali Caraca velho O bagulho tá complicado mano Não tô achando nada Eu tô quente Né Tô pegando Ah não mano Não Não vem atrás de mim não Tio É você É você Fiot Vixe Sem nada Pra bater nele Vamos no soco Né mano Tamo no soco mano Tamo no soco tio Eu não sei o que tá acontecendo mano Vai ter uns caras metendo louco aqui Tá tacando fumaça pra todo quanto é lado Tá um cheiro de fumaça mano Vamos ver quanto tempo vai demorar Pra subir esse bicho aqui né mano Eu espero que não demore muito Duzentos e trinta e quatro Tá ótimo mano Tá ótimo Vamos ver se eu já consigo fazer aqui a piteiro O que precisa? Fibra mano Será que eu não tenho fibra por aqui não? Um bichinho ficou errando pra gente mano Isso aí que eu acho engraçado velho Pra quem tá junto com a gente aí na live Muito obrigado pela presença aí Mano Fico feliz demais mas hoje batemos um pico aí de seis pessoas e pra mim é novidade isso daí, tá ligado? Porque normalmente a Twitch, né, em si eu não tô conseguindo ter uma retenção de público. Até no YouTube também, tá meio complicado, mas assim, é porque eu parei e tal, deu aquela, aquela, sabe quando o gás acaba, você fica meio assim? Agora não, cara, agora a gente vai fazendo aí, vamos brincando, vamos conversando, e o que acontecer é consequência, tá ligado? É consequência daquilo que a gente tá buscando. Mano, se acontecer algo melhor, amém, se não conseguir, tamo junto aí, mano. Vamos lá, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui, bem, Hater, Option, Change Name, não, vamos ver aqui, Harvest Setting. Server novo, amigo? Opa, é server novo. Tá ouvindo? Beleza, mano. Eu tô aqui no servidor, mano, eu entrei aqui, ó. Fala aí, Igor. É, então, é o seguinte, é, eu acho que, tipo assim, vocês não conhecem muito, assim, eu tenho um canal no YouTube, tô trabalhando agora com, com outros tipos de games, só que o pessoal lá, o meu canal é focado no, no Ark. Então, então, o pessoal tá querendo que eu abra o servidor novamente, entendeu? Então, eu abri esse servidor pro pessoal. É o Metralha Gamer. É, eu só mudei o nome aí, pra tirar um pouco, tá ligado? Isso, tenho ainda, né? Tem uns par de vídeo lá. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi também, porra. Eu vi, mano, eu era mundo bom, mano. Eu vi uma pá de lá. É, então, eu tô até em live agora. Ah, eu tô em live, né? Então, assim... E eu vou deixar, assim, se ele começar a bombar, se o pessoal começar a entrar, eu vou deixar ele aberto direto. Se o pessoal começar daquela saída, não entrar muito, aí eu vou fechar ele, mas a intenção é manter aberto, entendeu? Entendi. Ah, o bom que é o YouTube e o negócio, né? Então, vai entrar muita gente, provavelmente, mano. É, então, eu tinha parado um pouco o canal, tá ligado? Tinha nada desanimado. Ah, vai e feio, com certeza, mano. Você faz publicação no Facebook e tal, a gente faz? Não, por enquanto, não. Vou voltar ainda. Mas, assim, o servidor, por enquanto, eu não fiz regras, não fiz grupo no WhatsApp, não fiz nada ainda, tá ligado? Vamos ver como é que vai ser, aí. Deixa eu ver aqui. Felipe, seja muito bem-vindo, cara, de coração aí mesmo. Tô muito feliz pelo seu follow, você seguiu a gente aí, lembrando que teremos live, né? Direto aí, na medida do possível. Logo, logo, eu vou estar fazendo live direto pro console, eu tô fazendo no PC. O que que tá acontecendo? O PC, ele tem alguns bugzinhos marutos aqui, em relação à renderização, tá ligado? Então, isso daí acaba fazendo com que a gente perca um pouquinho de desempenho, perca um pouquinho de algumas coisas aqui. Eu vou tentar mostrar pra você aqui da melhor forma, vamos ver. Vamos ver se alguma pedra nasceu por aqui, alguma pedra filosofal, alguma pedra bugada aqui. Não nasceu ainda, mas é isso aí, cara. Não nasceu ainda, mas aqui a gente tá tentando fazer gameplayzinho top aqui pra vocês. Bom, vamos lá, vamos pegar item aqui, vamos só fechar a basezinha. Eu sei que possa ser que eu feche a base hoje e amanhã já não tenha mais nada. Mas, é, pode acontecer, né, mano? A gente tá sujeito. Basezinha miudinha, tá ligado, mano? Deixa eu ver quem que tá aí na live aí pra gente, aí se pudesse manifestar, agradeço, mano. Tô louco, velho, tem... Mano, tá bugadinho, ó. Eu não consigo nem entrar, mano. Tá jogando qual console? Então, é o seguinte, ó, Fleck. Eu tô jogando no PC com cross-plataform, tá? No Windows 10. Nossa, olha, mano. Olha que bug. Parece que tem uma pedra aqui, mano. Será que tem? Então, eu tô jogando no cross-plataform, aonde tem sistema pra Windows, mas também tem sistema aí pra mim tá... Vamos dizer assim, jogando no console, no Xbox. Então, isso daí ajuda bastante, cara. Isso aí vai ajudar bastante. Então, olha só, mano. Ó, não falei que tinha uma pedra aqui, mano? Que bosta, velho. É o bugzinho maroto aí, cara. Vamos ver aqui. Se você for do console do Xbox, mano, vai dar pra você jogar aqui de boa com a gente, tá ligado? Vai dar tranquilamente, mano. Se vocês quiserem jogar aí, mano, é servidorzinho básico aí pra gente. Nada de crise, nenhum problema. Nada de bagunça, tá ligado, mano? É um servidorzinho aí pra gente se divertir e trazer conteúdo. Eu não ia nem abrir servidor de arcs pra vocês terem noção, tá ligado? É... O pessoal que acompanha a gente aí no YouTube, acompanha a gente nas lives, sabe do que eu tô falando. Mas depois eu vi, mano... O canal é focado em arc, então tem que ter algum conteúdo de arc, tem que ter alguma coisa. Tô tentando trazer o pessoal das lives para... Olha, mano, tem uma pedra aqui. Olha só. Depois eu vou seguir o conselho do Fleck, mano. Vou tentar reiniciar tudo aqui, mano. Porque senão eu tô ferrado aqui, tá ligado? E hoje eu fiquei contente, cara. Batemos uma média aí de cinco pessoas, seis pessoas assistindo, coisa que não acontecia, cara. Ah, maior louco metade. Só cinco, só seis. Mano, são cinco pessoas que estão acompanhando. Então, quer dizer, pra mim já tô no lucro, já tô feliz mesmo. De coração, cara. Então eu agradeço a todos vocês que ficaram aí, que aguentaram o Tim Metralha aí por um tempo... Um longo período e outros que estão até agora, né? E, mano, vai chegar um dia aí que a gente vai estar aí com 300, 400 pessoas assistindo. Isso daí é consequência. Isso daí é consequência. Não adianta falar que não, mas é consequência. Então a gente tem que ter certeza daquilo que está por vir. Basta acreditar. Então, vamos acreditar, né, mano? Lei da atração. Vamos que vamos. E fé, né? Eu acho que a lei da atração só funciona se tiver fé. Vamos ver se tem mais alguns itens aqui. Será que eu tenho pedra aqui? Não tenho pedra. Guardar o couro aqui. Madeira eu vou guardar aqui. Vamos pegar esse metal aqui. Vou colocar esse metal para queimar aqui. Ai, ai. Fibra eu estou pegando, não sei nem de onde. Mas não tem fibra nesse servidor, cara. Está com fome, né, filha? Vai lá, velho, cabeção. Vai lá. Tônia Mil, muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelo follow aí. Seja muito bem-vindo ao canal aí, no caso ao canal, não à live, né? E espero que você goste, né? Não deixe de acompanhar as nossas lives aí, sempre trazendo live para vocês aí. Espero que a gente consiga trazer um conteúdo de qualidade. É essa a intenção, né? Então seja muito bem-vinda. Eu espero do Ark 2, Fleck. Mano, eu espero tanta coisa do Ark 2 que me dá até medo a gente fazer muita expectativa, tá ligado? Tipo, ah, eu espero isso, eu espero aquilo, eu espero que aconteça isso, eu espero que seja assim, eu espero que seja assado. Aí, de repente, pumba, não é nada daquilo. E aí, como é que faz, cara? Entendeu? Então, esse é meu medo. Mas a intenção é a gente esperar o melhor dele, né? Vamos ver até quando vai, né? O Ark 2, ele tem muito potencial. O único problema é... Será que vai vir da forma que tem que ser? Será que vai ser um jogo, né? Ou será que vai... Bug vai ter, mano, não adianta. Não adianta falar... Ah, não vai ter bug. Vai ter bug pra caramba, velho. Vai ter muito bug. Vai ter bug... Tipo, como que eu posso dizer pra você? Vai ter bug de renderização. Vai ter bug de estrutura. Vai ter bug de... Cair do servidor. Servidores estáveis. Dentre outras coisas. Mas depois que eles consertarem isso daí, cara, vai ser... Outro nível. Felipe! E aí, Felipe? Como é que você tá, cara? Salve aí, mano. Seja muito bem-vindo à live do Tio Metralha. Tamo junto. É nóis, cara. Tamo aí na correria, tentando fazer algo aí pra vocês. E, mano, se não segue a gente aí... Segue! Eu vou sempre tá insistindo, cara. Segue a gente aí, porque as livesitas vai tá acontecendo aí. O máximo que eu puder ir fazer live, eu vou tá fazendo, cara. Não sei se a gente estiver doente, né? A intenção é que a Twitch TV nos ajude aí. A intenção hoje é buscar o afiliado, cara. Quem que quer buscar o afiliado aí, mano... Levanta a mão, porque eu tô querendo. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tá morrendo. Como é que... Ô, repolho azul, cara. Ô, repolho azul, cara. Eu gosto de repolho, mano. Repolho é da hora. Brincadeira. Mas seja muito bem-vindo à live. Muito obrigado pela tua presença. Opa, mano. Pega... Não, 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 não. Olha, até fiquei emocionado, repolho. Vamos pegar isso aqui. Eu tenho alguns... Peguei. Vamos colocar aqui. Eu buguei aqui. Ó, pedra invisível, mano. Pedra invisível. Ah, o Flex já mandou um repolho amarelo. Salve, repolho amarelo. É um repolho aí, cara. Seja muito bem-vindo à live, mano. Qualquer novidade nem tá por aí, cara. Se quiser se manifestar aí, trocar uma ideia com a gente aí, eu não vou ficar bravo não, mano. Vou ficar muito feliz aí se você quiser trocar ideia, se manifestar no chat. Vamos colocar aqui as estruturas. Bom, é, não teve jeito, né? A estrutura ficou meia torta ali, mas não teve jeito. E o Felipe tá por aí ainda. Repolho, se quiser se manifestar no chat, cara, será de grande ajuda aí pra gente. Pra gente saber que vocês estão gostando do conteúdo, tá ligado? Vamos ver aqui. Basezinha pequena só pra gente iniciar. Depois a gente vai atrás de algum lugar pra tá fazendo a base oficial. ver se aqui dá pra passar. Não dá, beleza. Estamos fechadinhos aqui, ó. Top, ó. Como é que é o Big Smoker BR? Tá da hora, mano. Valeu, Big. Tamo junto. Como é que você tá, cara? Qual é a boa, mano? Fala com a gente aí. Deixa eu me entrar aqui. Tamo... Tamo no corre aqui. Tamo tentando... Olha só o microfone, cara. Dá uma olhada. Balança pra um lado e pro outro, mano. Eu fiz uma adaptação. Vou mostrar pra vocês. Não vai caçoar, não, mano. Que a gente tem pouco recurso, tá ligado? A gente tem pouco recurso. Então esse pouco recurso a gente usa aqui, ó. Coloquei um... Um cano aqui, tá ligado? Um cano de PVC. E... Coloquei ele. Fiz um buraco aqui, ó. E esse buraco é pra sair o fio aqui do microfone. Aonde eu consigo ver e passei fita isolante nele. Fiz, cara. Aqui a gente improvisa tudo. A gente vai fazendo conforme vai dando, tá ligado? Dinheiro a gente não tem. Mas ideia a gente tem até demais. Bom, vamos dar um rolê aqui pelo mapa. Basezinha tá mais ou menos... Olha lá, tem um raptor ali, velho. Dois raptors. Deu duzentos de dano. Tá ótimo. Vamos subir em cima da base aqui. Vamos na base e vamos tentar fazer o quê? Vamos tentar subir o nosso personagem. Nosso personagem não, né? O nosso... Deixa eu colocar aqui... Estamina. Vamos ver aqui, galera. Bom, amigas, tá certo, mano. A fila é essa mesmo. Reciclar... Não, a gente tem que reciclar, mano. Não tem jeito. Tá da hora, mano. Eu acho da hora essas criatividades. Eu aqui em casa também faço bastante umas coisas assim, mano. Ah, mano. Não tem jeito. Esses dias eu fiz aí um negócio aí, não é, mano? Aí deu certo. Tô usando até hoje. Tô usando até hoje, tá ligado? E assim a gente tá indo, tá ligado? Mas, mano... Mano, tem que ter criatividade. Dá uma olhada pra você ver, mano. Aí. Caraca, mano. O que que tá acontecendo ali? É briga de gente grande ali, ó. Não é briga de gente pequena, não. Tá ligado? Eu acho que se eu bater mais um pouco nesse aqui, ó. Matou? Não, não. Não cai não, cara. Eu queria você, velho. Eu queria aquele que tá mais saudável. Pelo menos eu, né, ficava de boa. Mas não. Não teve jeito. É, Fleck. Giga tava... É, ó. Giga é zica, né, mano? E a gente começou a tentar domar ele, mano. Fizemos um sisteminha de travar tudo certinho, bonitinho. Travamos ele com... Com um arco de metal. Com aqueles portãozinho pequeno de dinossauro gate, né? Travamos ele bonitinho. Travamos na armadilha. Tudo lindo, maravilhoso. Mano. Pensa num bicho que deu trabalho pra gente. Aí a gente não conseguia mais domar ele. Não conseguia mais fazer nada, velho. Aí a gente ali na correria. E vai daqui, vai dali. Chegou uma hora que... Não tinha mais item, não tinha mais flecha. E ele conseguiu escapar, mano. E aí, Cosmos? Seja muito bem-vindo à live. Muito obrigado pela presença. Cara, valeu mesmo pelo seu follow. Isso ajuda demais o canal do Tio Metralha. E, mano... Live aí direto. E... Se você tiver dica, pode falar aí pra gente. As dicas serão ouvidas, com certeza. E bora aí pras lives, mano. Porque... Estamos tentando... Correr atrás do prejuízo aí. Tentar... Fazer conteúdo aqui. E depois mandar pro YouTube. É o que eu vou tentar fazer, mano. Vamos tentar aí... Fazer umas ediçãozinhas básicas aí. Tá ligado? E, bom... Deixa eu... Mano, tem muito bicho respawnando aqui, mano. Eu só tô achando meio estranho isso daí. Tá ligado? Não, não, não. Ah, mano. É sempre isso daí que eu faço, velho. Nossa, mano. Olha a treta. Olha a treta. Mano, que bicho chato, velho. Fica aí, velho. Eu só vou pegar o bagulho ali, hein. Caramba, mano. Não deixa a gente nem... Bom local, cara. É muito... É um local excelente, cara. Fora que tão... Vamos tentar chegar pra base logo, mano. Se não, até eu chegar na base lá, eu já vou morrer. Não vai ter jeito. Eu nem lembro onde é que é a base, velho. Nem lembro mais. E o meu... E o piteiro aqui é meio nervoso, cara. Estamina dele, o único problema é que a estamina dele não tá muito legal, cara. Vamos lá. Estamos quase, quase perdidos. Mas vamos chegar. Vamos chegar lá. Olha lá, a base... Olha lá. A ilha de pedra ali, ó. É logo ali na frente, mano. Eu sabia que eu tava encontrando. Eu só dei a volta no mapa. Só pra mostrar pra vocês o mapa, tá ligado? Isso aí foi pensado, tá ligado? Isso aí foi uma coisa assim, já meditada, né? Premeditada, que eu queria... Olha lá, mano. A ilha de pedra lá. O jeito que tá diferente agora, desde o começo da live. Que foi a hora que eu não renderizei. Olha quanta pedra tem lá. Caraca, velho. Bagulho assim, é... Foi... Júlio já chegou e falou assim pra mim. Ô, renderiza. Renderiza não. Reinicia que vai renderizar de novo. De repente você mudou as configurações no meio e tal. Não sei o que. Quer dizer, mano. É isso aí mesmo, mano. É o que tem pra hoje. Bom, eu passei tudo aqui, aquela parte. A ilha de pedra, depois a gente passou por aqui. Eu acho que minha base é aqui do outro lado, ok? É, se continuar assim, nesse gráficozinho aqui... Nossa, gráficozinho, mano. Nesse gráfico aqui, continuar assim, tudo renderizazinho, bonitinho, mano. Eu não tenho porquê gravar no Xbox, né, mano? Vou colocar a carne aqui, pô. Beleza. Bom, pessoal. Bom, pessoal, é o seguinte. Vou tá finalizando agora, porque eu tenho que trabalhar, não tem jeito. Mas, mano, hoje... Hoje rendeu, hein? Hoje rendeu mesmo. Eu nunca imaginei que íamos chegar nessa média aí que... Pô, mano. Dez pessoas aí, não há média. Nove pessoas assistindo. Quer dizer, foi uma média excelente. Não imaginaria que a gente ia chegar nessa média e... Graças a Deus, chegamos. E, bom, a intenção é eu mandar esse vídeo aqui agora, todo renderizadinho, bonitinho, editado pro YouTube, né? Eu vou dar uma editada nele, os melhores momentos que não teve nenhum, mas eu vou editar mesmo assim. E depois eu vou mandar pro YouTube pra vocês darem uma assistida por lá. Então, pra quem não segue... Pra quem segue a gente aqui na Twitch, se inscreve no canal do YouTube também. Tem aí na bio da live, na descrição da live. É só dar um colo lá rapidinho, tá ligado? Mano, ó a personaginha que ficou... Ficou porreta, mano. Dá uma olhadinha aí. Aí, ó. Topzera mesmo, mano. Bom, e... Eu quero saber de vocês aí... A dica que vocês dão pra mim, tá? Pra gente continuar com o conteúdo. Pra não parar. Pra gente, tipo, ter um ânimo, né? A mais. Mas... Vou tá jogando aí. Vou escolher alguns... Uns dois ou três, né? Pra tá entrando na tribo. Pra gente fazer um conteúdoinho sério. Um conteúdo firme. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da live. Muito obrigado mesmo. Chegamos numa marca aí que eu nunca imaginei que a gente ia chegar. E hoje foi... Valeu a pena, cara. Fiquei muito feliz mesmo. Obrigado de coração pra quem acompanhou a gente. Obrigado de coração mesmo, cara. Não tenho palavras pra agradecer vocês, tá ligado? Foi algo que me superou na expectativa. Eu achei que ia ter uma média aí de duas, três, quatro pessoas no máximo. Mas chegamos nove. Tem uma hora que bateu um pico de dez. E... Entendeu? Sempre nessa aí. O pessoal interagindo com a gente. O Fleck interagindo. O Július. O pessoal aí. O Felipe. O Osmar. O Big. E o pessoal tudo junto aí. Eu só queria que vocês falassem aí. Desse um salve pra mim. Os... Quem tá aí por último na live aí, né? Aí é o Big, ó. O Big tá aí ainda, né, mano? Valeu aí o Big. O Fleck. Dentre outros. Cara, muito obrigado mesmo de coração, cara. Sou grato de vocês. Grato a Deus principalmente, né? Deus em primeiro lugar. E vocês aí que estamos junto com a gente, cara. Não tenho palavras pra agradecer mesmo. E quem não segue a gente? Segue a gente aí? O Esparta também, ó. O Esparta tá aí, mano. O Esparta tamo junto. O Fleck. O Big. O Felipe também, que tá no servidor. Jogando no servidor, né? E... Ah, mano. Você tá de brincadeira que você chegou agora, né, ô palhaço? O Will chegou agora. Você tá vivo, cara? O que aconteceu com você, mano? Fiquei preocupado. Mandei mensagem no seu WhatsApp. Quis conversar com você e você sumiu, cara. Sua mulher, eu achei que ela tinha matado. Você ia desovar do corpo, não foi, não? Tá de boa, né? Acordou agora, né? Eu que trabalho à noite, você que acordou agora. Ou você foi trabalhar já. Você falou que ia começar dia 4, não é? Dia 4, não foi? Então, sei lá, mano. Vai. Tô finalizando a live, Will. É nóis aí. Mano, a live hoje, Will. Bateu nove pessoas assistindo, cara. Conseguimos aí uns 4 seguidores a mais, novos aí. Novos metralheiros aí. A gente só tá crescendo, cara. Eu só tenho a dizer assim, muito obrigado aí ao pessoal que tá junto aí. Ah, não fiquei acordado. Ah, entendi. Tá certo, tá certo. Dormir, né? Tem que ser assim, né? Não fica acordado. Depois dorme. Vamos que vamos, né? Então, pra quem ficou na live até agora, muito obrigado pela presença. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto. É nóis. Olha o Metalagrimo com mais uma live pra vocês. E fui! E aí Legenda Adriana Zanotto